E hoje quero falar-vos de um homem conhecido pelo seu malfeitio, Sérgio Conceição. Entre outras coisas, mas é sobretudo o malfeitio. Ele foi entrevistado por Fátima Campos Ferreira e ela, corajosa, entrou logo a pé juntos. O que é que o faz tirar esse senho franzido e rir-se? Pelo visto que faz rir, Sérgio, é Fátima. Precisamente descobrimos finalmente o segredo. A criptonite de Sérgio Conceição chama-se Fátima Campos Ferreira. E eu percebo, porque a Fátima aplicou sempre um tom de avó simpática e querida e desarmou-o. Tivesse o Rui Vitória adotado este método há uns anos e as coisas tinham corrido melhor entre os dois. Assim, Fátima conseguiu fazer as perguntas mais absurdas de sempre e teve sempre resposta. Mas o que é que gostava de dançar? Era mais o slow, porque não obrigava a mexer muito, percebe? Era para apertar. A apertar, era mais a apertar. Mas lembra-se da sensação? O calor. É fantástico. A sensação? A sensação de calor. Imaginem o que seria isto numa conferência de imprensa, não é? No fim do jogo. Sérgio, Sérgio, daqui André Monteiro para o Jornal Record, ainda se lembra da sensação de calor ao aportar a sua namorada e a tua mulher? Fátima Campos Ferreira a avançar por mares nunca antes navegados, sem medo, desde pequena da Mastor, que é Conceição. Eu vi-o numa última conferência de imprensa, porque comecei a segui-lo, e disse, o árbitro disse que me expulsou só pela minha cara. Pelo olhar fulminante. Ah, mas foi um olhar fulminante. Para alguns é mau, para outros é... Para a minha esposa diz que sim, que é interessante o olhar que eu faço. Faça-lá. Faça-lá, diz ela. Faça-lá. Faça-lá para mim. E eu fiz. É o diante. Não, isso ficou logo assim, ficaram logo íntimos. Eu não sei o que é mais estranho, se Sérgio fazer à mulher o mesmo olhar que faz ao árbitro, ou vice-versa. Eu acho que é mais estranho o olhar fulminante ao árbitro, porque ele pode achar que Sérgio quer convidá-lo para beber um copo no fim do jogo. E nada contra, mas agora com Covid não convém, não é? Mas do que toca a perguntas corajosas da Fátima, a minha favorita foi quando chamou indiretamente gordo ao Sérgio. Ex-gordo, neste caso. Era mais gordinho nessa altura. Era, era. Havia os balizas. Havia os balizas. Havia os ronfintas. E havia o mala. Havia o mala. Porquê que era o mala? Exatamente por isso. A zona da mala era bem... Era bem rechonchuda. Ai, que engraçado. Ele riu-se tanto. Sim, sim. Ele ficou encantado com ela. Isto é incrível. Nunca vi nada assim. Portanto, continua com o tom da vozinha à Fátima, não é? Sim. Nós notaram. Parecia um conto, estilo Os Três Porquinhos. Era uma vez o balizas, os bonfintas e o mala. Em Itália não devia ser fácil, porque depois, se calhar, nos balneários voava qualquer coisa. Chegou. Chegou a acontecer também. O que é que voava? De tudo. Uma pizza? Não. Uma sapatinha? Nós tínhamos uma mesa de fruta no final do treino e foi complicado algumas vezes. A Fátima acha que vão objetos temáticos em cada país, não é? Sim, sim. Em Itália, quando se zangam no balneário, atiram pizzas. Na Grécia, iogurte grego, não é? E em França, baguettes. Claro. Se forem de ontem, dói mais, não é? E em Portugal. É cozido. É cozido. É cozido. É cozido à portuguesa. Mandas em várias quartos. Vai couve. Vai isto. Vai aquilo. Eu sou geloso. E há sempre uma guerra grande lá no frigorífico, mas... Ria-se imenso. Não ouvimos bem o início desta pergunta, mas o que Fátima perguntou é, é mais doce ou de salgados, não é? Que é a pergunta que hoje ia ver respondida, com tanta coisa interessante para perguntar. Vai-me perguntar por doce ou salgados. Aqui a bocado estamos em Sérgio, ananás na pizza, sim ou não? Mas o que é que propunhas que lhe perguntassem, então? Tanta coisa, sei lá. Se é para eleger favoritos em vez de doce ou salgados, qual o seu filho favorito, não é? Porque ele tem cinco. Pois é. Isso sim são perguntas difíceis. Isso é. E ele gosta. Eu sei que ele gosta de perguntas difíceis. Tem a de ser feitas pelas pessoas certas. Há uns tempos, numa entrevista do Porto Canal, aconteceu isto. Olha, está aqui também uma pergunta, que é comparar o míster jogador como treinador. Deixa-me ver quem é que fez esta pergunta aqui, que eu gosto de dizer o nome das pessoas. É o Pipo de Portugal. Tem um nome engraçado. Não digo o nome, porque isso parece mal. Estas coisas das redes sociais, o Pipo, o Pipo... Mas eu não vou responder a um Pipo, Miguel. Ah, porquê não respondeu um Pipo? Ah, tão bom. É um afetio, é um afetio. Sérgio tem uma objeção de consciência. Não posso falar com Pipos. É contra os seus princípios. Mas depois, pronto. Ele também parece muito duró ao início, mas dá o braço a torcer. Isso é uma pergunta difícil. Olha, está a ver? O Pipo fez uma boa pergunta. Está a ver? Está a ver como julgou mal o Pipo? Conceição consegue mirrar com as coisas mais inusitadas, não é? Enquanto que nós tentamos ver o copo meio cheio, ele vê sempre completamente vazio. Só isso explica esta reação, a propósito de um célebre hat-trick frente à Alemanha na seleção, ou como diz a Fátima... Eu gostava de saber se naquele dia que meteu três golos à Alemanha, lá em 2000, se festejou com um copo de vinho, ou nem isso. Ou nem isso. Ou nem isso. Ou nem isso. E se o Sérgio quer ser cada mal? Aquela merda. Meter golos, não sei se notaram, é a mesma expressão de quem não acompanha futebol, não é? A minha mãe diz assim, meter golos. A Fátima é a tal avó amorosa que pergunta, então filho, meteste muitos golos hoje na escola, no recreio? Bem, mas vamos lá ouvir a resposta do Sérgio Conceição. Terá focado em êxtase com essa vitória da seleção? Eu acho que foi a sensação de satisfação, mais por essa afirmação do que propriamente o que é que se ia falar, e hoje ainda se fala, por tantos anos desse jogo, na altura não pensei muito nisso, pensei sim nessa grande felicidade de complicar a vida a Humberto Coelho. Portanto, a grande felicidade de Conceição, que habitualmente estava no banco, não foi ter marcado três golos numa exibição incrível frente à mais poderosa das seleções. foi mesmo dar dores de cabeça ao treinador. Se isto não é ser implicativo, eu não sei o que será. Mas já tinha ao seu lado os simiones, os mantinis. Sim, sim, é verdade. Estava informada, percebe futebol a Fátima. Muito. Eu acho que ela não percebe assim tanto, Sérgio. Foi só o Google antes, porque se prepara, não é? Aliás, refere-se aos simiones e aos mantinis como se fossem espécies animais, não é? Aos simiones, aos mantinis, alguns já em extinção. Mas o Conceição resolveu ser querido, o que é bastante raro nele. Isto lembra-me até uma história contada em tempos pelo seu amigo Fernando Rocha. Certo dia participou num apanhado, ou seja, aqueles apanhares da televisão, num restaurante. O Rocha fazia de empregado de mesa, cuja mulher o tinha traído com o sogro. Não façam perguntas que é para não complicar. Fiquemos só na reação. E depois o meu sogro entrou e disse para a minha suposta mulher, a Rocha, anda rápido, estacionada, e eu disse, o que é, tu vês para aqui com aquele azeiteiro? E o meu sogro vem em direção a mim e diz, mas estás a chamar a azeiteiro a quem? E eu peguei no meu sogro, atirei-lhe para o Sérgio, e o Sérgio manda-lhe uma caçurra a mim. Quando nós gritávamos, é para os apanhados, já o meu sogro tem elevado no português. Conclusão, o sogro apanhou sem necessidade, porque era a última pessoa, o Sérgio, a quem eu faria uma partida. Digo-vos isto, acho muito pouco avisado de fazer apanhados ao Sérgio. Embora a parte deste programa da Fátima tenha aparecido também para os apanhados, mas verdade seja dita, algumas perguntas não foram da autoria da Fátima Campos Ferreira. Então, foram de quem? Dos guionistas? Não, não, algumas das questões não saíram bem da boca da Fátima, já foi o vinho a falar. Bem, vamos ver mais um bocadinho. São servidos, não. Não digam que sim, que isto é pouco para nós. Estão a ver, é sério? Foram às cabos do vinho do Porto, e eu gosto da Fátima a dizer, não ofereça a ninguém, que isto é pouco para nós, a dê errada ao seu copo. Se fosse a sua pinta-costas, metiam aqui um de 40 anos, um 20, antes de uma coisa qualquer. Agora aqui a meteram um taunizinho de 20 anos, o mais... Não me solto muito, Fátima, senão... Ai, meu Deus! Isso fica aos risos, não é? Isso fica aos risos ao longo de todo o programa. Ele diz, não me solto muito, Fátima, e é melhor não, porque alguém, algum dos dois, tem de conduzir para casa, não é? E a Fátima é melhor não. O senhor vai servir mais um bocadinho. Espero que seja do mesmo, para ao menos não transtornar muito. Enquanto se começa a fazer um cachorro. Não, fazer misturas não é bem isso, Fátima, senão toda a gente acordava de ressaca depois de ter misturado na mesma noite uma Sagres com uma Superbox. Se é do mesmo vinho, pode beber. É tão bom. Extremamente desagradável.